Música Sufob Esportes no ar, com informação do nosso Mercadão da Bola, Copa do Mundo do Interior, o Inter Municipal 2024, sempre nome da CBF, FBF, Imobiliário Tibiraba e deputado Alex da Piatã. E a Seleção Coitense confirmou presença na maior competição amadora do mundo, o Inter Municipal. E de quebra anunciou uma gigante contratação, a sua primeira contratação. 14 anos depois, ele está de volta, Márcio Greik é a primeira contratação da Seleção Coitense para o Inter Municipal. O atleta natural do Pé de Serra vai vestir pela sexta vez as cores da Seleção Coitense. A última vez foi em 2010, aquele vice campeonato em Porto Seguro, diante da Seleção de Porto. Márcio Greik é um dos gigantes posicionadores de títulos do Inter Municipal. Ao lado de João Caregé, tem oito conquistas no total. Ele está de volta e promete continuar, ou até mesmo encerrar a sua história, onde tudo começou. Seja bem-vindo, Márcio Greik. 14 anos depois, onde tudo começou e o bom filho volta à casa do pai. O paredão Márcio Greik está de volta ao selecionado Coitense, onde conquistou quatro títulos no Inter Municipal. Em 2024, ele é da Seleção Coitense. E aí E aí Abertura